Agora, gente, década de 80, o ano mais ou menos 1984, teatro ao vivo pelas ruas da cidade, pelo Grupo Guarani de Teatro, na qual eu tive o prazer, a honra de participar no seu vídeo, momento da apresentação, em frente à matriz de São José e Dores, ruas da cidade, olha só, a crucificação no altar da pátria, isso aí que foi o Calvário. Momentos, então, eu tive o prazer de fazer o papel de Pilatos, Raul Pichitelli, Barrabás, e o outro ladrão que fica lá da cruz, Jesus Cristo foi interpretado por Geraldo Magela, que, aliás, durante muitos anos, foi o que mais atuou na vida de Cristo, no Grupo Guarani, vivendo o personagem de Jesus Cristo, foi o Geraldo Magela. E os outros companheiros que não estão mais aqui, inclusive, um companheiro que deixou nós essa semana que passou, que foi o André Caprone. Ele foi um grande companheiro, mas um grande companheiro, está aparecendo aí a imagem dele. Ele deixou o mundo aqui e foi morar com Deus. Ele foi um grande companheiro, nessa caminhada do teatro, pelas ruas da cidade de Alfenas. O entusiasmo, o gosto pelo trabalho. A gente emociona. Hoje, naturalmente, ele está vendo a Deus face a face. Não é para qualquer um. Vamos recolher esse momento do teatro em Alfenas, no ano de 1984. Mais ou menos, então, aí, mais de 34 anos, 35 anos, né? Foram vários e vários anos. Vamos lá. Parabéns. E a potação vocês apresentam contra esse homem? Sejam os testes, pessoal, todos os velhos e alguns fiéis são aqueles que estão aqui. São aqueles que estão trazidos aqui. Pilatos disse para eles. Tomem-no, vocês mesmos, e os um reem de atorvo com a lei de vocês. Os judeus lhes responderam. Nós nunca menos poderá ter a morte. Era para cumprir o que Jesus tinha dito, significando o tipo de morte de que devia morrer. Então, Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Você está dizendo isso por você mesmo? Ou foram outros que lhe disseram isso a meu respeito? Pilatos falou. Por acaso eu sou judeu? O teu povo e os setes dos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? O meu reino não é deste mundo, respondeu Jesus. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Pilatos, entanto é rei? E Jesus respondeu a Pilatos. Você está dizendo isso. Eu sou rei. Por isso eu nasci e por isso vim ao mundo. Para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes. Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe o costume que eu solte alguém à Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Ele não solte o barabá. 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 Amém. 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 Amém.